Olá, olá, Domstarvianos! Aqui é o Bruno System com mais um episódio da nossa série No Together, episódio número 46. Eu vou deixar uma playlist com todos os episódios dessa série, então vamos continuar nossa aventura. Bom, no episódio de hoje, como vocês podem ter lido no título, começou já o evento do Bífalo. O Bífalo... o evento do Bífalo eu não conheço muito. Então, nesse vídeo aqui eu tentarei aprender alguma coisa com vocês. Eu não vou fazer um vídeo explicativo, talvez, mas nessa série eu vou tentar mostrar tudo. Mas esse vídeo trata-se mais sobre o primeiro olhar. O que dá pra fazer. Eu sei que tem umas skinzinhas, tem um sinuzinho que você coloca nele pra mudar o nome dele. Só que tem um problema. Esse mod que eu tô usando... É, na verdade, eu desativei ele. Mas esse mod que eu tô usando de evento, que tá no evento natal, ele tá dando conflito. Então eu terei que liberar os comandos e fazer a máquina. Mas, em contrapartida, eu estou com os ingredientes, que são tábuas e ouro. Então eu só iria dizer meio cheat. Até porque os itens irão ser gastos. Então, é isso que importa. Temos que fazer o Biflo Shrine. Make offerings to the SteedFest Biflo. Eu não tenho a tábua. Se eu clicar aqui, vai dar ruim. Então eu tenho que fazer a tábua primeiro. Pra poder o quê? Gastar. Minha intenção é gastar os itens, né? Porque eu coletei os itens. Pronto. Sobrou um pouquinho de ouro. Agora a gente desativa o mod. Pra quem não tá entendendo muito bem esse negócio de ano do Biflo. Todo ano a Clay faz o Ano Novo Chinês. O primeiro foi o do galo. Como não tem galo, foi o do peru. Depois veio o do cachorro. Que é, na verdade, o Varg. Depois tivemos... Ah, esse aqui é o transformador. Depois do Varg tivemos o do porco. Em seguida tivemos o do... Do coelho. O rato. O vario de rato, não o coelho. É o Caret, sei lá. Aquele bichinho. E com o mod que eu estava usando, eu conseguiria navegar em todos os eventos. Mas deu conflito. Eu sabia que ia dar conflito, só que... Eu não esperava que ia vir tão cedo o evento. Mas tudo bem. Eu acho que no próximo vídeo já deve ter resolvido isso aí. Ah, eu estou com um pequeno probleminha aqui. Ah. Oi. Baita problema, hein. Olha lá, acorda aí. Ai, peraí. Também que eu fiz a armadura. Se eu tivesse feito essa armadura, eu estaria morrido. Se amanhecer, o meu problema será resolvido. Eu borro até aqui, eu estou precisando de carne mesmo. Então não será um pequeno problema, não. Ai, amanhece. Pronto, meu problema já foi resolvido. Quer dizer, quase. Acho que o porquinho ali morreu. O bom dos porcos é que você não precisa fazer nada. É só trazer perto que eles brigam entre si já. Inimigos mortais. É uma coisa muito importante. Se você conseguir... Se você conseguir... Esse aqui é para o pessoal que não está jogando o jogo, mas está assistindo a série. Se você conseguir logar o seu jogo, você irá ganhar duas skins. Duas skins inteiramente grátis ao logar o jogo durante o evento. Eu não sei se é durante todo o evento, mas nos primeiros dias tenho certeza que ainda vai estar funcionando isso aí. Então, se for possível, entre no seu jogo. Tem um bug. Eu quero fazer o bug com vocês, porque esse bug com certeza irá sumir, mas bug que é bug, tem que ficar em vídeo, né? O pessoal vê isso aí. É um bugzinho aí de duplicar bífalo. Eu quero ver se vai dar bom isso aí. Falando em a gente se ver na base, eu fiz com que as renas quebrassem aqui o chifre. Eu quero ver se... Não, eu vou deixar aqui, vai. Está ocupando espaço. Quero ver se alguma rena sobrou com o chifre. Aqui, sobrou uma. Vocês podem ter visto ali, ó. O que você faz? Você tem que bater em uma. Para todo rebanho correr. E quando ele corre, ele tem que correr em direção a uma árvore para poder enroscar o chifre. Exato. Pronto. Perfeito. Já sei onde estão os chifres. Esse chifre serve para você abrir a bolsa do Klaus. Quando você encontra a bolsa do Klaus, minha está... Aqui. E como eu estou com o evento aqui que está atrapalhando o ano do bífalo, eu consigo matar o Klaus a cada 20 dias. Isso só ocorre com o evento de Natal. Então... Por isso que eu vou conseguir matar ele a cada 20 dias. Então, precisava de bastante chifre. Olha só minhas cabras. Vocês viram que elas se reproduzem no spawn delas. Então, aqui é o spawn delas. Elas se reproduziram. Perto de casa. Comida quase grátis. Esse é muito bom. Ela aí deu 100% certo. Só que, como eu disse, ela não está no local 100% dela ainda. Bom. Chegamos, então. A máquina foi feita com os meus ingredientes, é claro, né? Pode ser aqui, ó. Eu vou colocar uma fogueira. Vou colocar uma fogueira de pedra ali, mas eu acho que eu não vou ter pedra para fazer a fogueira. Não. Eu sim. Eu peguei pedra pelo caminho. Bom. Como é que funciona esse trem aí? O Inona está passando fome já. Calma aí. Vamos fazer essa receita. Como é que funciona esse negócio aí? Isso aqui é tipo um altar. Como todos os anos, você tem que pegar o item e colocar um item ali. Eu lembro que o ano do Varg tinha que colocar uma tocha. O ano do porco tinha que colocar uma carne. Qualquer tipo de carne. E esse ano, como é do bífalo, você coloca um pelo de bífalo. Pelo de bífalo eu tenho bastante ali, então, né? Já vai usar eles. Deixa eu fazer uma comida porque o Inona não gosta muito de ficar sem comida, não. Tinha um ovo sobrando? Aqui é para cura. E... Ah, Honey. Honey Nuggets mesmo. E nós... Nossa, esse Honey Nuggets demora bastante. Eu preciso de mais uma pele de porco que eu tenho ali. Pelo de bífalo, ouro, para fazer a cela nova. Só que eu não olhei o que eu preciso para fazer os ingredientes lá. Aquilo que eu fiz ali é só uma máquina. Então, eu tenho que descobrir o que a gente vai precisar. Cadê? Ah, está aqui. Pelo de bífalo. Você coloca. Aí você liga a máquina. Nossa, precisamos de oito. Rapaz, precisamos de muito ouro, hein? Aqui são três. Bífalo Bell. E aqui são oito. Rapaz, deve ter pego mais ouro lá, hein? Bom, eu vou pegar esse aqui. Para fazer isso aqui, que é o bífalo. Porque eu vou precisar do bífalo, né? Aí eu vou lá atrás do bífalo. E pego mais ouro. Opa, brilhou. Eita. Tem um pouquinho de ouro aqui. Não sabia disso aí, não. Interessante. Então, eu vou pegar isso aqui e já fazer os itens ali. É a primeira vez que eu estou fazendo, então vai ser muito interessante. É disso que eu gosto de fazer aqui primeiramente com vocês. Até porque depois vai estar cheio de gente fazendo vídeo. Simbora. Isso aqui é para chamar o bífalo. É a única coisa que eu sei. Esse aqui. The original beef zeller. Isso aqui, se eu não me engano. É para colocar as skins. Eu acho que eu vou começar a colocar aqui nessa área. Eu não entendo muito bem isso aqui, não. Clica. Eu preciso de um bífalo para estar aqui. Um espelho? Tipo assim, eu vou colocar os negócios ali. Colocar as skins. Mas como é que faz a skin? O que mais que temos aqui? Olha, esse aqui eu consigo fazer, hein. De duas teias de aranha só. Nossa, esse aqui é o... É isso que dá. É isso que dá ter McTusk perto da base. Essas pequenas confusões. Chegamos aqui no local do bífalo. Vamos ver o que acontece. Eles devem estar na época de acasalamento. Eu não sei se isso vai atrapalhar muito, não. Espero que não. Senão, tudo que eu pretendo fazer... Vai por água abaixo. Vamos escolher um pequeno bífalo. Você. Seu nome de bífalo vai ser... Rodney. Dona. E agora? É só isso? Peraí, deu errado? Ah, eu posso desfazer. Rodney. Don. Simbora bífalo. Acorda aí, amigo. Vamos passear. Breakbound. Bound é a ligação. Eu vou quebrar a ligação com ele. Não. Ô, amigo. Vamos embora lá, vai. Vambora. Vem comigo. Você vai ficar dormindo pra sempre, hein? Chega mais aí. E aí? Ele não tá na época de acasalamento? Vamos fazer isso de dia, então. Vai. Você, amigo. Outro rodininho. Ah, ele tá vindo. Ah, finalmente, né? Ih, rapaz. O negócio é bom mesmo, hein? Rapidinho, hein? Você só me segue? Caramba. Aí sim, hein? Já que eu não sei pra onde eu tô indo, pra falar a verdade. Vai pra cá. Olha que maravilha. Não precisa fazer nada. O bífalo começou me seguindo. Isso aqui é muito bom. Pelo menos ele vem rápido, né? E agora, amigo? Como é que você vai me seguir? Deixa eu ver o rodininho. Rodininho! Meu filho, vem rodininho! Tá, isso aqui é interessante. Mas é claro que... Que eu não tô entendendo nada do que eu tô fazendo. Eu só tô seguindo aqui os passos. Aos pouquinhos. Ah, é claro que no próximo vídeo eu vou saber muito mais, porque eu vou fazer uma live. E eu faço sempre live, todos os dias, às 9 horas. Lá na plataforma roxinha. Então, nessa live eu vou aprender muita coisa. Olha, uma coisa que eu esperava muito nesse evento era que a domesticação mudasse um pouco. Mas não mudou nada. Se eu deixar esse sino aqui, você segue o sino ou eu? É claro que ele segue o sino, né? Esses mobs aí só seguem os itens, né? Eles não seguem a gente. Marinava, marinava. Esquenta a cabeça na marinava. Você é a única no meu coração, minha amiga. O bichinho tá morrendo. Come. Come. Deixa eu recuperar minha vida aqui. Tá meio difícil. Tem alguma coisa aí? Não. Beleza. Acho que aqui deve ter alguma coisa. Ah, tem bastante. Então a gente vai se empanturrar agora. A gente revive. É esse presente aí, vai. Enquanto a gente tá cozinhando ali, vai demorar um pouquinho. E aí, Clay? Skin nova? Não, não fui skin nova. Olha, que pena. Opa. Oitenta de vida. Muito fácil, ó. Eu estava morrendo. Literalmente morrendo. Agora eu estou tranquilinho. Estou muito tranquilo das fome e das vidas. É por isso que muitas vezes eu não ligo muito em perder vida. Assim, morrer eu ligo, né? Aí dá ruim, mas perder vida eu não ligo muito, não. Tem um monte de receita. Vamos embora. Qual que é o próximo item que podemos fazer? Esse que eu já fiz. Esse que eu também já fiz. Esse aqui é interessante. Esse aqui. Ah, esse aqui é interessante. Ele vai costurar uns ornamentosinhos. Boa pergunta também. Não sei muito bem pra que serve. E por que você tá na água, Glomer? Quem te empurrou, meu amigo? Quem fez isso com você? Se eu soubesse precisar de tanto ouro, eu teria pego mais ouro, né? Então esse aqui a gente vai deixar pra cá. Olha lá o evento natal rolando e eu mexendo com o evento do bífalo. Tá bugadinho o negócio. Eu preciso de três itens. São nove skins. Até onde eu sei, são nove skins. Eu preciso colocar a ordem deles. Esses itens aqui. Que eu não sei direito como é que faz. Eu acho que eu tenho que fazer aqui, ó. Deixa eu ver. São três itenzinhos. Um, dois, três. Ah! E pra isso eu preciso pegar esses negocinhos aqui, ó. Lucky Gold Nugget. Sempre tem um eventozinho pra você ganhar esse daqui. Então eu vou ter que fazer um evento pra poder pegar esse aqui. Aí depois eu vou costurando lá. Só que eu não sei como é que faz esse evento. Então vai demorar um pouquinho pra eu fazer essas coisas. Esse aqui, ó. Judges. Ah, esse aqui eu vou ter que fazer hoje. Vai ser interessante. Mas. Vem cá. Vamos multiplicar os bífalos. Eu quero mostrar pra vocês os bugs dos bífalos. Vai ser interessante demais. Você tá me seguindo, amigo? Perfeito, né? É, só que eu esqueci o item mais importante de todos. Esse é um bugzinho que com certeza eles irão arrumar. Mas até eles arrumarem, eu vou mostrar pra vocês. Pra ficar gravado aqui. Olha só, melancia. O que você faz? Eu vou fazer o pacotinho. Esse pacotinho você consegue com a abelha rainha, né? E eu vou guardar o sino. Pronto. Depois que eu guardo o sino, eu abro o sino. Deu certo. Olha a bagunça disso. Só que quem me segue? Um deles me segue. Então, parece que eu criei um spawn deles ali. É um bug isso aí. Não é normal. O que aconteceu? Eu empacotei um negócio, sendo que eu não quebrei a ligação. Então, eu vou criar um negócio aqui, ó. Assim, se é certo ou se é errado. Eu não usei comando, né? Faz parte do bug do jogo. Então, eu vou colocar aqui pelo menos alguns. E longe dos guecos. Porque senão vai dar ruim. Aqui, ó. Esse cantinho é maravilhoso pra ter bífalo. E eu queria saber tanto. Qual bífalo que é? Qual bífalo que fica? Esse aqui é o que eu já tinha? Ou é o outro? Então, essa é a pergunta que vale um milhão de reais. Simbora. Vou multiplicar a mão um pouco. Vou multiplicar bastante. Faz aí. Perfeito. Vou multiplicar só isso aí. A parte chatinha é que eu tenho que ficar fazendo isso aqui. Eu fecho. Dá um bugzinho. A hora que eu abro, o bífalo se multiplica. Aí, vamos de nós de novo. Ah, tá. Cai no chão. Esqueci. E vamos de novo pegar o negócio. Fecho. Quando eu abro, multiplicou de novo. Não, não precisa mais disso aí, não. Eu só preciso fazer o último. Então, será que eles vão ficar aqui? Eu acho que sim. Eu não sei pra onde eles iriam, né? Aquele cara tá voltando. Mas tá voltando pra onde, amigo? Sendo que você foi duplicada aqui. Não sei pra onde você iria. Ele tá querendo voltar, realmente. E o outro bífalo ficou na base lá, né? O meu outro bífalo ficou na base. Então, isso vai ser bom isso aí, não. Vou fazer uma cela pra mostrar. Eu tava quase fechando o vídeo e esquecendo de mostrar pra vocês as skins grátis que eu ganhei da Dona Clay. Pra cá, rápido. Tem que aproveitar o reporco lá antes que ele vai dormir. Então, é um baúzinho e também é uma cela. Vai ser bem interessante. Tem porco pra cá. Aí. Essa é a amiga. Uma dica básica pra quem tá no começo, né? Ele aceita carnes em troco de ouro. Só que ele não aceita carne de monstro. Então, a gente faz o quê? A gente transforma em ovo. Com um pássaro e aí ele aceita. Tem mais um. Ah, perfeito. Perfeito. Ah, o Dior Clops. Como é que eu vou levar a Marina Alva agora? Ah, não, jogo. Por que você faz isso comigo? Onde que tem pedra aqui agora? Eu não tenho nitre. Eu não tenho comida. Ah, não. Esse vídeo aqui saiu muito dos conformes. Não tem problema não comer isso aqui. O Dior Clops tá chegando no último dia. Não, é a última noite. Como é que eu vou matar o bicho nessa última noite? Tá, esse ano eu não vou matar o Dior Clops, não. Eu tenho outros assuntos a fazer. Tá, o Dior Clops apareceu ali. Daqui a pouco ele vai embora. Literalmente, daqui a pouco ele vai embora mesmo. Assim, eu vou lá fazer a cela e volto aqui atrás da Marina Alva. Ela vai perder um pouco de domesticação, mas... O que eu posso fazer, né? E o bífalo deve estar no seu. Tá. Olha lá, ele vai formar família aqui. Com esse bug aí, deu pra fazer família. Perfeito. Deixa eu fazer o que eu preciso fazer. O que sobrar a gente usa. Qual que é o próximo item? A gente já fez. Duas tábuas. Ah, esse aqui é o lugar de colocar o bífalo. É isso que eu tava me perguntando. Mas não dá pra colocar lugar nenhum? Estranho. Ah, tá. Pera aí. Eu acho que isso aqui faz parte com um outro item. Esse item... Cadê? É o cara que julga. Quatro tábuas e dois pelos de bífalo. Por favor, não chove e suba de sapo agora. É difícil fazer esses tutoriais assim em live, não. Em série, porque... Eu não posso cancelar as coisas. Há muito imprevisto. Acaba dificultando as coisas. Pera, só preciso de oito. Ah, aqui eu já tenho que eu preciso. Vai faltar pro baú mesmo. Eu poderia pegar a vassourinha e mudar o baú ao invés de fazer, mas... Meu amigo Francierton Games... Ele simplesmente ficou no inventário. Aí não tem como, né? Eu pedi pra ele mudar as skins e acabei não pegando de volta a vassourinha. Deu certo? Ah, tipo assim, ó. Isso aqui é o círculo, então. Eu vou colocar... Aonde eu pousar? Mais ou menos aqui. Agora sim, eu acho que eu posso colocar isso aqui. Ah, sabia. Place. Ah. Agora tudo faz mais sentido. Só que eu acho que como eu vou estar sozinho, né? Então não tem como... Não dá pra fazer nada, né? Não tem competição quando você está sozinho. Mas muito interessante. Tem vários itens, ó. Eu posso explicar aqui, mais ou menos. Pelo que eu sei, você tem que fazer um campeonatozinho. E ganhar uns gold. Aqueles goldzinhos. Que é a moeda desse evento. Sempre tem esse goldzinho. Depois que você pega o goldzinho, você volta nessa máquina. Olha, o que eu estou falando pode ter erros, tá? E você constrói isso aqui, ó. Farson Pattern Scrap. Formal Pattern Scrap. E... Festive Pattern Scrap. Com esses três, você tem que fazer um monte. Você vem aqui e coloca a ordem. Mas qual que é a ordem? Bom, pelo que eu sei, são nove ordens. Pode ser três do mesmo. Só três do mesmo. Já são três combinações. Aí dois de um e o outro de outro. E assim vai. E mais outro de outro. Aí você cria um bonequinho. E você consegue fazer a skin. Ah, esse aqui é o guarda-roupinha. I better rustle up a bífalo. Pelo que eu entendi. Campeonato. Você pega os goldzinhos aqui. Mas o que são os outros itens? Tá, esse aqui é o sino pra gente juntar com o bicho lá, né? Peraí. Juntar com o bicho. Melhor explicação. Você faz o sino pra você ter uma ligação com o bífalo. Esse aqui é a estação ali. Eu fiz. Esse aqui é o juiz. Essa estação aqui é onde muda a skin, né? O juiz. Esse aqui é pra você colocar seu bífalo lá. Esse aqui é pra costurar as skins, pelo jeito. Esses três são as combinações. Temos uma sketch. Uma nova estátua. Que eu não farei ainda. Até porque eu preciso de oito desse trem. Esse aqui é um... Como se diz? Festive Lights. Sabe? Você acende, joga. Bonitinho. Esse aqui é uma lanternazinha. Esse aqui também é lanterna, alguma coisa. Esse aqui são itens que sempre tem. Eu nunca sei direito porque serve. Todo evento tem. Mas simbora, né? Falta algumas coisas pra eu mostrar ainda. Tais como o baú e a nova cela. A nova cela é só preciso de uma pele de porco. Não tá aqui? É, até porque não ficaria aí. Aqui, ó. Então faria sentido. Sela. Calma, de novo. Sela e nova skin de cela. Ela é grátis pra quem entrar na época do evento. 40 move speed, 5 uso. E tem uma coisa muito boa. Vários chapéus, corações do Valentine's Day. Você consegue pegar lá no site da Clay por recompensas. Você lembra que tinha um negócio da Clay lá com recompensas? Se você curtisse a página no Facebook ou em outras social mídias? Você ganha vários pontos? Então, tem várias skins lá. Não tem só agora a do... Essa coleção aqui do circo. Tem algumas de evento. Mano do porco, do cachorro, do galo. Tem algumas skinsinhas exclusivas lá que algumas pessoas tinham agora. Muitas pessoas poderão ter. O meu farm natural aqui de triguarde com porcos. Tá indo de vento em polpa. Por assim dizer. Tadinho dos porcos, né? E eles morreram faz pouco tempo. Ou já temos o que precisamos aqui. Só refinar isso aqui. E a gente vai atrair o nosso subífalo. A nossa marinalva que está esquecida. Calma. Calma, Inona. Você fica um pouco lérida só. Difícil, viu? E o nosso pequeno baú que já tem liberado, é claro. Como eu estou fazendo o cantinho do ano do bífalo para cá. Até que ficou bonito com esse piso aqui. Acho que eu vou precisar pegar mais esse piso lá embaixo para... Para ficar bonito. Tem que tirar esse aqui também. Então vamos ao baúzinho. Esse aqui é de Halloween. Esse aqui eu ganhei... Por aí. E esse aqui. Lovely chest. Esse aqui é só você entrar. Se você é do futuro... Mil desculpas. Talvez você conheça o jogo depois do evento. Mas esse aqui é o baúzinho grátis. Para quem não tem skin, é uma maravilha. Uma skinzinha de baú. Olha, até que ficou bonitinho, viu? Eu achei que era um pouquinho pior. Mas é bonitinho, sim. Esse aqui que eu achei muito colorido só. Embora. Quer dizer, eu vou ter que fazer uma monde antes de ir para lá, né? Gente, me desculpa realmente por não entender tudo. Mas aqui está no dia do lançamento. E eu aproveitei para poder mostrar na série aqui. Então... Eu tentei mostrar o máximo que eu aprendi em assistir no 2 minutos de live. Gusmus. Com esse bicho. Desculpa aí, mas eu estou sem tempo. Cadê Marinalva? Marinalva, minha amiga. Eu te deixei aqui, Marinalva. Quanto que eu perdi de domesticação? Ah, perdi pouco até. Marinalva, você está tão bravo ultimamente. O que está acontecendo? Negligência minha? Vamos colocar essa cela para ver se fica bonita. Ah, ficou bonitinho. Tá, se você está... Tá, ela vai ficar me derrubando. Mas como eu estou com 19% de domesticação, então... Não vai me derrubar tanto, sim. Tá bom, Marinalva. Beleza. Eu vou encerrando o episódio aqui, pessoal. Rápido. Eu vou encerrando o episódio aqui, pessoal. E no próximo vídeo eu vou tentar trazer... Eu acho que eu vou tentar trazer alguém, né? Para fazer as coisinhas. Ou melhor, eu vou ter que construir mais coisas para chamar mais gente. Pelo menos mais umas duas pessoas. Vai ser bem interessante. Eu só preciso aprender um pouquinho mais. Mas vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um like e até a próxima aí. Falou. Só para complementar esse vídeo, vou mostrar umas coisinhas para vocês que eu aprendi. Primeiramente, você vem com o seu bifo lá aqui. Esse item que eu já ensinei. Você prende ele. Pronto. Depois do barulhinho, você dress up. Sempre vem um conjunto liberado para vocês. No meu caso, tinha esse. A parte de chifre. A parte do rosto. Da pata. E da cauda. Esse aqui. Confirmar. Então, o meu bifo está com a skin. Esse aqui são todos. São todas roupinhas. E você terá que liberar durante o evento. Posso colocar, mas eu não posso usar. Olha que coisa linda. Olha isso. Olha isso aqui. Como é que faz para liberar essas skins? Você tem que vir com o seu bifo. Não precisa estar com os seus amigos, né? Você só precisa prender o seu bifo lá aqui. Prendeu. Então, eu vou amanhecer. E vou começar o evento puxando essa cordinha. Ele irá sumonar alguns NPCs. Tais como morms e porquinhos. E ele irá indicar uma coisa. Olha, só deu morms. E eles estão com as skins deles. Ele vai pedir alguma coisa. E eu vou ter que... Tipo assim... Um que esteja muito assustador, mas não tão assustador. Alguma coisa. Ele vai pedir alguma coisa. Essa parte eu não entendo muito bem. Aí você faz o quê? Você escolhe quem você acha que ele está se referindo. Quem você acha que irá ganhar. Aí você coloca o prêmiozinho. Ele não acabou de falar ainda. Pronto. Todo mundo já está indo escolher quem que é o cara. Como eu não li, eu não sei o que ele pediu. Então eu vou colocar algum aleatório. Vou colocar esse aqui. Apareceu um selozinho aqui. Depois que todo mundo votar. Irá iluminar o de terceiro lugar. Quem é o de terceiro lugar? Time's up. Acabou o tempo. Quem ficou em terceiro irá brilhar. Aqui. O do porquinho aqui. Do Nacho. Ah, eles têm nomes. Em segundo lugar, quem ficou? Foi esse daqui. Ifrella. Que é do nosso cara amigo Mermy. Provavelmente eu não irei ganhar. Porque eu nem sei o que ele pediu. Se eu ganhasse, seria muita sorte. Claro que eu não ganhei. Quem ganhou foi esse aqui. Mas eu vou pegar os brindes que caem no chão. Todo mundo ganhou brinde? Ah, eles ganharam os brindes dele. E eu ganhei esse. Opa. E todo mundo ganhou isso aqui. Isso aqui é importante. Acabou o evento. Está no próximo dia agora. Isso aqui é os Gold Nuggets. É Gold Nugget? Chama isso aqui? É Gold Nugget. Depois que você pega esses itens, você coloca na máquina. Existem várias sequências. Eu posso colocar um de cada. Eu posso colocar... Quer dizer, um do mesmo. Um de cada. Dois desses. Eu tenho várias combinações. Depois que eu colocar, ele irá costurar. Aqui, ó. Já tem dois que eu costurei. Duas sequências. Eu preciso rever ali para saber quantos são. Não sei se são oito ou nove skins. Isso aqui ficou show demais. Olha que magnífico isso. Aqui são itens que eu já mostrei. Como é que faz? Eu ganhei de volta. Então parece que eu coloquei um negócio errado. Não sabia que podia fazer isso, mas tudo bem. Coloquei combinações erradas. Finalmente. Consegui. Agora eu aprendo. E ganho um bonequinho. Só que eu ganhei um bonequinho repetido. E agora o que eu faço? Eu vou ter que pegar o meu bífalo. Desprendei ele. Enquanto eu estiver com o sino, eu venho com um desses guarda-roupas. Prendo o bífalo. E o item já está liberado. Só que como foi repetido, né? Então ficou na mesma. São uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. São nove skins. Deixa eu ver esse skin de gelo. Caraca. Que coisa linda. Olha isso. É claro que eu não consegui. Eu não tenho a skin. Mas basicamente isso. Dá pra fazer com os amigos. Se você não tiver amigo ou não puder jogar. É só jogar com os NPCs. Maravilha. É esse o evento. Então pessoal. Agora sim. Vou ficando por aqui. Até a próxima aí. Falou. Tchau.